Hei hei! Salve, salve! E você que acabou perdendo aí os 6 jogos do Batman que estavam grátis na semana passada Batman Arkham Collection e Lego Batman Trilogy Não fique triste, porque eu estou trazendo 2 jogos gratuitos para amenizar isso aí E o primeiro deles aí é Metro 2033 Metro 2033 é um FPS de survival horror baseado aí num livro do mesmo título do jogo First Person Shorter ou jogo de tiro em primeira pessoa de horror de sobrevivência da 4A Games Redistribuído pela THQ, o jogo é uma adaptação do romance homônimo Metro 2033 Do autor russo Dmitry Ruskovsky A história acompanha a saga dos sobreviventes de uma guerra nuclear iniciada no ano de 2013 A história de um cenário isolador em um mundo após apocalíptico Coberto de cinzas, os sobreviventes ao ataque nuclear mundial se veem obrigados a procurar a vida nos subterrâneos dos metrôs da cidade Foi anunciada uma continuação com o nome Metro Last Ligget E lançada aí alguns anos depois É isso aí, agora segure o seu coração porque o próximo jogo é muito lindão Que fofinho apenas jogos Everything é um jogo épico premiado de simulação de realidade Em que você pode ser tudo o que pode ver Desde animais e plantas, galáxias e muito mais Viaje entre o espaço sideral e o local e explore um universo vasto e interconectado de objetos sem objetivos demarcados Pontuação ou missões para concluir Everything é uma simulação procedimental Orientado por Ia dos sistemas naturais visto na perspectiva de todo o universo Narrado pela filosofia inspiradora de Alan Watts E uma trilha sonora espetacular do compositor Ben Lucas Boysen Everything dá a você uma nova perspectiva de vida É? E você, curtiu alguns dos dois jogos que a Epic está deixando gratuito desta vez? Pois eu sim, e vou garantir aqui logo os dois para mim Se você aí for fazer o mesmo, não se esqueça de compartilhar aí para o seu amigo, para o seu primo, para eles também terem o joguinho E não se esqueça de se inscrever e compartilhar, é claro, para poder nos ajudar É claro, também não se esqueça de olhar as especificações de cada um dos jogos Para ver aí se rodará na melhor qualidade aí no seu PC Ou melhor, se o seu PC aguentará, beleza? E não se esqueça também de que todo joguinho que você for aí adquirir na loja da Epic Games Você pode estar aí nos ajudando como criador da Epic Basta colocar aí o nosso código, a nossa tag de criador Se o PS3 sempre quando for finalizar aí algum pedido, beleza? Muita diversão É isso aí, cidadão Fiquem com Deus Fui! 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 Fui!